Juca Ferreira assumiu hoje o Ministério da Cultura no lugar de Ana Cristina Van Zeller, que ocupou o cargo interinamente com a saída da ex-ministra Marta Suplicy em novembro de 2014. À frente da pasta, o novo ministro disse que quer ampliar as parcerias culturais com outros países e também criar uma política nacional que valorize as artes. Do som moderno da Orquestra de Laptops. Ao samba pisado, criado pelo tradicional grupo Seu Estrela e o Fuá de Terreiro. Artistas, produtores culturais e autoridades marcaram presença na transmissão de cargo do novo ministro da Cultura. Esta é a segunda vez que Juca Ferreira assume a pasta. Ele foi ministro de 2008 a 2010, quando trabalhou na construção de projetos como Vale Cultura. Ao assumir o cargo nesta segunda-feira, Juca Ferreira disse que quer ampliar as parcerias culturais com outros países e criar uma política nacional para as artes. O ministro citou entre as prioridades a aprovação da proposta de emenda à Constituição da Cultura, que define percentuais mínimos de investimento no setor para a União, estados e municípios. A PEC está em tramitação no Congresso Nacional. Juca Ferreira também defendeu a modernização da lei de direito autoral para acompanhar as mudanças impostas pela era digital. O ambiente digital se desenvolve e se transforma rapidamente. E nossas leis devem acompanhar as novas práticas sociais que surgiram com as novas tecnologias para termos condições de garantir, de fato, o direito dos autores no Brasil. O ministro disse ainda que nos próximos anos vai priorizar a realização de conferências de cultura e o diálogo constante com o Congresso Nacional. O nosso diálogo com as redes políticos, culturais e sociais, os movimentos de novo tipo que emergiram no país durante os últimos 12 anos. Esses movimentos representam um novo impulso democrático inspirado naquele esforço de participação que realizamos durante a gestão anterior. Quero agora poder contar com o apoio e parceria desse universo renovador na construção de soluções alternativas para a efetivação do nosso projeto republicano e democrático de cultura. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.